Galera, beleza? Aqui é o Eduardo e hoje estou aqui para mais um vídeo de Roblox. Eu não estava trazendo há muito tempo e hoje a gente está no mundo do circo. A gente vai por circo e vamos ver o que vai acontecer. Espero que tenha tudo de bom, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, já bateu com muitas coisas com isso. Mano, eu estou apavorado. Olha, o... Eita, começou. Começou, gente, começou. Estou muito cioso. Círculos... Círculos... Eita! Oh! Gente, 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 para o vídeo, para o vídeo. Produção. Pronto, gente, voltei porque bugou aquela vez, né? Porque eu não estava indo para o mundo, mas o ônibus já está bem cheio. Buses and desligas, sei lá o que. Ah, cinco, quatro, três, dois, um... Partimos. Partimos. Gente, a gente vai para o circo. A gente vai para o circo, gente. A gente vai para o circo. Então, bora lá, para o circo. Até um de sessenta ainda fica grande, para dar recorte. Gente, aqui não é o circo, não. O que que... Olá a todos, mundo. Que bom que todos vocês conseguirem... Eu, peraí. Eu que tenho que carregar toda essa mochila com o piso, né? Mas vocês não, né? É claro, né? Porque todo mundo... Ok, crianças. Agora que estamos todos aqui, quem quer ouvir uma história? Eu não. Pare de ser tão perdo. Olha quem está falando. Cabeça de bacon. Nossa, olha a cara dele. Olha a cara dele. Meu Deus, que cara feia é essa? Já chega. Espero. Nossa, fica mudando. Ah, brinca. É... É, ele quer ficar mudando para inglês. Era uma vez, sei lá o quê. Conhecei ele, bom, conselheiro. Nossa, conselheiro está aqui. Eu vou sentar perto dele. Estou com medo. Não sou bobo. Não sou bobo. Todas as... Ninguém. Nossa, fica mudando para português, para inglês. Botei, não fique... Não sei, o que é isso? Não sei o que significa. O que é isso aqui, velho? Oh, senhor, com... O quê? Eu só queria dizer que... Então deve ser mussarela, deve ser tudo isso. Que parou? Ali, ó. Vou ver lá. Você interrompeu o meu conto. É bom. Olha, é 29,90 para retirar lá. Está vazando? Aqui está escrito 34,50. Está vazando isso daqui? Ah, está vazando mesmo. Ah, para mim, eu vou com tu, tá? Eu vou com tu, tá? Eu vou com tu. Então bora. Bora. Bora, então. Bora. Eu vou com você. Vai procurar mais água. Oh, eu também quero ir. Também quero ir. Também quero ir. Logo. O cabeça de bacon falou. É melhor eu não chamar assim. Ai, meu Deus. Que susto. O que é isso? O que é isso? Ele está falando... Ai, ai, ai. Eu estou pegando a água. Ai, ai. Tem raio. O acampamento? Se eu fosse vocês, um abacate parado. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que chuva é essa? Gente, pelo amor de Deus. Sai daí, curiosidade. Vou pra lá. Vamo pra lá. Por favor, lobos. Não. Vem pra cá. Ah, por Deus. Melhor eu não. Gente. Gente. Mas que... Encontra... Esse senhor... Eu estava muito... Eu não sabia mais... A culpa não era aqui. Eu não quero... Eu não quero mais... Eu também não quero mais acampar aqui. Pelo amor de Deus. Qual o valor da pizza pra retirar aí? Mãe do céu. Perdão. Eu quero... Ai, ele foi atacado pelos lobos. Então vamos pra cá? Hã? Então vamos com eles. Eu não quero ficar nessa equipamento aqui não. Eu vou ir embora. Ô moço. Cadê o nosso ônibus pra gente ir embora, por favor? Nosso ônibus. O motor não está funcionando. É, eu também quero saber porque como... Também, né? Filho de um mil... Amigo? E outra... Meio de um mil... E... Nossa. Cai um raiozão aqui. Bem, eu não... Um... Tico... Alô... Acho... Eita. Onde é que a gente tá? Ah... Eu... Que que tá andando assim? Ai, para não fazer barco. Não tem, corre, é uma quinheta. Você já puxou aqui. Peraí, 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 peraí só um pouquinho. Ai, o que que é? Onde que é a gente? A gente tem que ir em silêncio, gente. Tem que ir em silêncio, gente. A gente tem que ir em silêncio, gente. A gente tem que ir em silêncio, gente. Eita, espera. Vim, bora. Ai, é, cara. Eita, bora. Corre. Vai logo, vai logo, vai logo. Não! Ah, gente. Meu Deus do céu. Ai, é corrompido. Espera. Tá, gente. Hoje eu vou spawnar aqui. Tá, gente. Eu prometo que a gente vai terminar a história. Já volto com vocês. Voltei, gente. É porque, do nada, saiu, tô com o próximo, mas eu voltei. Minha prima tá aqui. Ela tem um bebê, tem um namorado. E... Vinte. Vinte. Não. Não, não vou esperar todo esse tempo aqui, não. Onze, dez. Não, agora eu vou, agora eu vou. Agora eu vou. Então não faz se eu ficar longe. Eu acho bem estranho essa cidade, porque não tem ninguém, só tem gente. O bebê, sua mãe não foi lá, não. Calarinha tá aqui, gente. Tá, voltamos de novo naquela parte que o motor quebrou. E eu não quero ouvir mais as suas enrolações, tá? Bora, pai. Olá a todo mundo. Que bom que todos vocês conseguiram vir até um acampamento. Sim, sim, eu também. Ele tá muito ansioso. Olha, eu não queria escutar todos os discursos. Não. Não gosto de você, noob. Para de... Olha quem tá falando. O cabeça de bacon. Nossa, ele tá muito bravo. Ele tá muito bravo. Ai, você tá muito loucada. Ai, sai daqui, menino. Chega. Eu espero mais de você. Ah, meu Deus. Para de me assustar. Era uma vez... Eu já sei dessa história. Eu vou dar um tapão na coleteira. Ele não para com essa história. Não sei o que tá escrito aqui. Não faço ideia. Ó, vou ficar na fogueira. Bambu. Oh, senhor, com licença. O que, garoto? Eu não só queria dizer que os nossos galões de água vazaram. Dá licença, que agora é o meu. Isso é mesmo um... Não. Toma cara com essa... Não. Como é que tu tá com essa cara no meio de um temporal? Vai cair raio na tua cabeça. E vai ter um louco atrás de você. Eu vou agora com ele, porque... Sem desculpa. Sem desculpa. Eu vou com ele. Eu vou com ele. Eu vou com ele. Ah, velho. Eu espero que ele volte logo. Eu já sei, amigão. Eu também quero saber se ele volte logo. Tá bonito ali. Ah, não. Ah, não. Ah, pistarei. Ah, é melhor. A gente já correu. A gente tá... Não, é essa de palma. Você ganhou onde é que ele tá indo, né? Sim. Ah, meu Deus. Jesus. O que é isso que apareceu na minha tela? Vocês viram, gente? As crianças. O que é isso? Ah. Minha carinha tá... Não, eu já tenho, já. Tani! Você tem o mesmo jogo que eu? Né, Clara? Eu quero quebrar você. Gente, voltamos e acabou esse treco. Que merda. Não, não, não. Esse jogo, se brincar, ele tem muita... Desse jogo. Hoje é... Olha... É claro que não, né, Lô? Ainda as pessoas vão dar like. Mas, ó, gente... Se vocês querem a continuação, eu volto com vocês para este mapa. Um beijo, um abraço. Um beijo, um abraço. Fui! Tchau, galera.